Beleza pessoal, eu sou o Ricardo e esse aqui é o canal da R Auto Mecânica e hoje o vídeo vai ser sobre um Celta que chegou aqui pra gente falhando, barulho de suspensão, o carro já foi mexendo em algumas coisas aí, mas a gente vai dar uma geral, uma revisão geral, vamos deixar esse carro aí como novo e vocês vão nos acompanhar aí nesse serviço, vamos trabalhar? A gente vai dar uma revisada nesse Corsa, então a gente vai, já verifiquei aqui diversas coisas erradas né, primeiro foi que já trocaram o jogo de vela, mas não trocaram o jogo de cabo, o que aconteceu? Eu funcionei um pouquinho o motor, o motor estava falhando e estava jogando, um dos cabos estava jogando faísca na carcaça, isso já provoca uma falha também, e isso também pode interferir aí no módulo, pode interferir no próprio scanner na hora de funcionar, pra gente pegar algum código de falha, alguma coisa, então a gente já colocou aí um joguinho de cabo da Delphi novo, pra não ter mais nenhuma diferença aí, o carro continua falhando, já diminuiu bastante a falha, mas continua falhando E o que acontece? Quando o carro falha e o cliente aí continua andando com o carro e não para o carro, o que acontece? Começa você forçar o motor, ele começa a subir o óleo e o óleo vai parar aqui dentro, na TBI, não sei se vai aparecer um pouco pra vocês, mas essa TBI aqui está muito suja lá dentro, está com muita crosta e até óleo novo você vê que está entrando lá, por quê? Porque quando o carro está falhando, você vai acabando, forçando mais o motor aí na aceleração, então, por isso que a gente já, primeira coisa aí é dar um banho nessa TBI, dar um trato nessa TBI, a gente vai tirar os bicos também, vamos verificar se os bicos estão bons, eu sei que o carro está abastecido com álcool, outra coisa que a gente vai fazer também, já verificamos aqui ó, mangueira do suspiro já começou a trincar, daqui a pouco começa a vazar Outra coisa aí que a gente verificou também ó, vazamento aqui no reservatório do óleo da direção hidráulica, não é as mangueiras, a gente já deu uma olhada aí, são as braçadeiras, essas braçadeiras aqui de pressão costuma fazer isso ó, então a gente vai trocar essas braçadeiras dos dois lados aqui ó, está vazando até lá pra baixo ó, está escorrendo todo o óleo da direção hidráulica, A gente vai colocar óleo novo e depois a gente vai dar uma revisada aí na suspensão também, mas uma das primeiras coisas aí que a gente vai fazer agora é tirar bico, limpar TBI, outra coisa que foi feito aqui já, foi feito a troca da correia dentada, porque o cliente me relatou aí que o carro deu um problema na bomba d'água e já aproveitaram e trocaram a correia dentada, o tensor e pelo que parece aqui a válvula termostática também. Então fizeram o serviço correto aí, que é desse jeito mesmo que tem que ser feito. Aqui a gente já colocou, está muito sujo o sistema de arrefecimento, uma coisa que fizeram errada e não colocaram aditivo né, deixaram só água, a água está muito enferrujada, eu já coloquei um detergente aí para fazer uma limpeza, depois a gente vai esgotar essa água, colocar aditivo e trocar esse reservatório também, porque não dá nem para ver o nível da água. Para a gente resolver esse problema de vazamento, com certeza você tem que tirar o reservatório aqui do lugar, porque a abraçadeira normalmente não fica nas posições aí certas né, como ela é de aperto, você coloca o alicate ali e aperta para tirar ela do lugar, você tem que soltar aqui e olha a melação que está aqui ó, claro que um pouquinho sempre suspira da tampa aqui ó, você sempre vai ver esse melado da tampa aqui, mas não essa quantidade toda aí que está escorrendo pela mangueira, é normal ficar um pouquinho melado aqui, principalmente na linha GM aí, mas, desse jeito aqui, dá para ver, notar até lá embaixo a mangueira toda melada ó, então tem que tirar o reservatório de lugar, tomar cuidado na hora de mexer aqui para não estragar as mangueiras, para você poder soltar as duas braçadeiras aí de aperto. Filtro do combustível, vou mostrar para vocês aqui, o carro está com 50 mil, acredito que fez algumas revisões aí na concessionária, e olha a colinha ali ó, que é original o filtro, a gente vai tirar esse filtro, tem que ter umas folhas aqui, a gente vai tirar tudo isso aqui, mas com certeza esse filtro aqui nunca foi trocado ó, está com as colas aqui, essa marquinha aqui ó, é a marquinha que vem de fábrica ó, essa colinha verde aqui ó, e ainda está aí ó, na trava do filtro. E esse aqui olha o filtro que estava lá, super entupido, já soprei ele para ver, tive que quebrar as travas ó, porque ele estava até travado lá, porque nunca foi trocado, pelo que parece aqui é original, aquela colinha que eles marcam ali na hora que sai de fábrica, o filtro está super pesado, se você pegar ele aqui, você vê o tamanho do peso, o pessoal faz revisão de concessionária, acha que concessionária é tudo de bom né, olha aí o que acontece. Já trocamos o reservatório, fizemos a limpeza do sistema de arrefecimento, tampa nova, reservatório novo, TBI limpa, já colocamos os bicos no lugar, dei um trato aqui no motor, porque tinha um vazamento e eu não estava sabendo da onde que era, por isso que é bom sempre permanecer com o motor limpo, se o motor está sujo é bom lavar, porque se tiver algum vazamento, alguma coisa, você fica sabendo da onde que era, eu achei que era da tampa, achei que era do cabeçote e tudo, e no final era de um anel O-ring que tem aqui atrás da bobina, que esse anel estourou e estava pingando aqui para cima do câmbio, então a gente deu um trato aí, fizemos uma boa limpeza aí no motor, e agora está funcionando tudo perfeitamente, outra coisa que a gente vai trocar aqui são as pastilhas de freio, disco, que está muito fino, uma rebarba aqui enorme, trocar os amortecedores e as duas, que a gente chama de morceguinho, que é o apoio da barra aqui, a gente vai trocar toda essa parte da suspensão, e a gente vai mexer também no amortecedor traseiro, vai trocar os amortecedores, os batentes, toda essa parte da suspensão. Outra coisa que a gente vai trocar aqui também, os terminais de direção, dos dois lados está desse jeito aqui, já está cheio de sujeira, ele não está com jogo, mas daqui uns dias começa, então já vamos aproveitar e trocar também. Acabou de chegar as peças aqui para a gente, tudo original GM aí, dois amortecedores turbo gás, os morceguinhos aqui, kit de batente superior, da haste, coxinha, pastilha de freio, os terminais de direção, disco de freio, os dois amortecedores traseiros aqui, original GM, com os batentezinhos que vai ali em cima, agora é só começar a montar. Já instalamos os discos, as pastilhas, o amortecedor, agora estamos sacando aqui os terminais de direção, e esse terminal de direção aí não tem lado, terminal de direção, direito e esquerdo, está até escrito em inglês aí, e embaixo em português, o código para os dois lados é o mesmo, então nesse caso aqui não tem direito e não tem esquerdo, mas muitas vezes a maioria dos carros tem essa diferença aí, e é bom sempre prestar atenção na hora de instalar, olhar a caixinha da peça, comparar a peça, se é a mesma peça, se são idênticas mesmo, o mesmo tamanho, para não colocar errado aí, porque se você colocar uma peça dessa errada aqui, na hora de fazer o alinhamento, não existe alinhamento que dê certo, né? Então é sempre bom ficar esperto nisso aí. E aí instalamos aqui o amortecedor, os batentes, as pastilhas, passamos um silenciador de pastilha, que é uma espécie de uma colinha que a gente passa atrás da pastilha, para ela não vibrar, para não ter aquele chiado, aquele barulho. Tudo instalado, agora eu vou terminar de instalar os dois terminais, e depois a gente vai trocar os morceguinhos. Outra coisa, na hora de desmontar aqui, sempre contar quantas voltas você está soltando aqui do terminal. Esse aqui deu 18. Por quê? Porque na hora de você montar, ele fica mais ou menos alinhado aonde ele estava antes. Claro que vai ter que fazer um alinhamento depois que mexeu aqui, mas é sempre bom contar, porque senão você não consegue nem tirar o carro da oficina para fazer, mandar fazer um alinhamento. Porque senão ele fica muito torto a direção, a roda fica para dentro, para fora, então é sempre conta. Aqui deu 18, agora a gente vai desmontar o outro lado, mas nunca deixar de contar. Toda vez que for instalar aqui os morceguinhos, o apoio da barra aqui, quando for apertar esse parafuso central aqui, sempre com o carro no chão, dá o último aperto, porque senão ele torce a borracha aqui e acaba estragando pouco tempo aí. Então, vai apertar, passa um Loctite aqui, para esse parafuso não soltar, coloca o carro no chão, quando ele estiver alinhadinho, dá uma empurradinha no elevador para frente e para trás, não é que ele estiver bem alinhadinho, você vem e dá os últimos apertos aqui no parafuso do morceguinho. Além do Celta aqui, que a gente está mexendo em toda essa suspensão, que vocês estão acompanhando, a gente também está com o New Fit aqui, e para ter acesso aqui aos parafusos do amortecedor dianteiro, tem que desmontar toda a parte de cima aqui, toda a parte plástica ali do limpador, soltar o limpador, soltar o motor do limpador também, que é desse lado de cá, então a gente teve que soltar também, para ter acesso àquele parafuso ali, porque senão você não tem como soltar, do lado do motorista, o parafuso aí, do amortecedor. Então, dá um trabalhinho aí, desmontar, mas depois que você desmonta, fica bem mais fácil aí de trabalhar. E outra coisa, como esse carro aqui tem um acesso bem ruim aqui, para tirar as velas, aqui você também pode desmontar essa parte de metal aqui, soltar o limpador, que nem eu estou fazendo aqui, e depois soltar essa carenagem aqui, para você ter acesso às velas ali, fica muito mais fácil de trabalhar. Dá um pouquinho de trabalho desmontar toda essa parte, mas depois fica muito mais fácil de trabalhar no carro, né? Aqui estamos também com um Fiesta aqui, Fiesta novo, pouca quilometragem rodada, e não tem nenhum vazamento de óleo, o motor ainda está até limpo, tem uma poeirinha aí, mas não tem nenhum vazamento de óleo, já levantamos o carro para ver, se tem algum vazamento, mas a dona está me relatando aí, que está colocando um litro de óleo por semana, que esse carro usa óleo 5W30, esse carro aqui é 2000 litro aí, 2015 esse carro, e olha a quilometragem do carro, para estar queimando óleo, 32 mil quilômetros, ela está colocando um litro de óleo por semana, não tem nenhum vazamento, a gente já deu umas aceleradas aqui, e quando o carro esquenta bastante, ele começa a queimar óleo, é um pecado, um motor com 32 mil queimando óleo, inacreditável. E já estamos aqui funcionando o motor, ficou uma beleza, ainda estou esperando chegar a mangueira do suspiro, achei que ia ser mais fácil de encontrar, mas eu coloquei no lugar aqui, só para funcionar um pouco, mas de resto, fizemos a sangria do freio, está tudo funcionando aí, perfeitamente, já coloquei o scanner aqui, para a gente testar tudo, tudo está em cima dos parâmetros, agora a gente vai dar um rolezinho aí, para ver como é que ficou, essa suspensão. Pegamos o carro, para dar um rolezinho aqui, o carrinho ficou, bem macio, já peguei umas ruas aqui, com buraco, já para a gente testar, e acabou a falhação, estava falhando, agora está tudo desenvolvendo bem, filtro entupido, bico sujo, cabo de vela jogando faísca para fora, TBI toda cheia de óleo, quando tudo isso está no lugar agora, tudo funcionando perfeitamente, o carro fica outro, resposta do carro fica boa, ficou uma beleza, agora a gente vai dar uma esticada aqui. Vamos falar um pouco aí, desse motor, com 32 mil quilômetros rodado, já queimando óleo. Galera, a gente fez uma investigação aí, como é que foi o uso desse carro, é um carro que essa senhora tem desde novo, ela comprou zero quilômetro, e o que acontece, o percurso que ela anda com esse carro, é apenas de dois quilômetros por dia, para ir buscar a neta no colégio, metade desses 32 mil, ela me falou que é só fazendo esse percurso, o que acontece, nesse percurso, você não tem temperatura no motor, para ter uma boa lubrificação no motor, para queimar legal o combustível também, começa a carbonizar a cabeça do pistão, nesse caso aqui, foi falta de lubrificação, e algum anel, ou a própria camisa riscou, ou algum anel se danificou ali, por falta dessa lubrificação, o motor precisa de temperatura, para fazer uma boa lubrificação, o óleo precisa afinar, ele se espalhar pelo motor, se todo dia você usar esse carro, e não tiver essa lubrificação, total do motor aí, todo dia você usando pouco, e todo dia desse jeito, usando dessa maneira, com certeza o motor começa a queimar óleo, então aí foi um mau uso do carro, o carro precisa ter 90 graus, para estar com óleo, na temperatura certa, para ele lubrificar, do combustível, queimar todo o combustível, quando o carro está gelado, ele não queima todo o combustível, e além disso, ele também não lubrifica legal o motor, se você começa a forçar o motor, com ele gelado, essa falta de lubrificação, pode estragar alguma coisa, e nesse caso aí, deve ter estragado um anel, então por isso que eu sempre caio em cima, falando sobre válvula termostática, a válvula termostática, é o que mantém, o carro aí, numa temperatura ideal de queima, por isso que eu falo, para não tirar a válvula, muita gente tira, por quê? Porque quando o motor esquenta, o pistão dilata, o anel dilata, tudo faz uma dilatação, o óleo lubrifica, o motor fica no outro ajuste, quando está quente, então, tem que manter sempre o motor quente, nunca usar o carro dessa maneira aí, pouca quilometragem, sem deixar o carro esquentar, tem muita gente que dá partida no carro, já sai acelerando, não galera, tem que ter calma, dá partida, deixa o motor dar uma lubrificada, e depois você sai com o carro, sei que é difícil, mas isso deixa o motor muito mais, conservado, ele vai durar muito mais, até dar algum tipo de problema, beleza galera, quem gostou, curta, acho que foi uma boa explicação aí, quem gostou do vídeo, curta, se inscreva, aqui embaixo está o Instagram, o Facebook na descrição do vídeo, o endereço da oficina, telefone, todas as informações aí da gente, beleza galera, até o próximo vídeo, falou! E aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma